Olá, meus amores! Bem-vindos aqui no canal C-Atelier. Hoje vou fazer mais um tutorial pra vocês com muito carinho e dedicação, tá? Vou fazer hoje esse square coração. Esse eu fiz com barbante verde claro. Olha que coisinha linda, tá? E depois eu vou postar lá no Instagram um material mostrando pra vocês o que fazer com os squares. Então, tem aí uma gama de trabalho diversos que você pode fazer seus quadradinhos e tá aí juntando as peças e fazendo outras peças lindas. Obrigada a todos que estão aqui no canal me acompanhando. Aqueles que estão chegando, por favor, se inscrevam. E a todos, eu só peço que comentem, curtam, compartilhem e espero que gostem do conteúdo que eu trago aqui pra vocês, tá? Esse eu fiz com barbante 6 e hoje a gente vai usar também o barbante 6. Eu vou fazer esse aqui, ó, na cor rosa claro, tá? Vai ficar bem charmoso, né? E você vai precisar, então, do barbante 6. Eu vou usar a agulha número 3 e tesoura, ok? Aqui comigo minha mascotinha do ateliê, minha corujinha querida de amigurumi. E vamos gravar, tá bom, pessoal? Vamos começar aqui nosso trabalho com 21 correntinhas, tá? Vamos fazer aqui 21 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, são 21 correntinhas. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Ok, meus amores? Terminado aqui 21 correntinhas, tá? Então, aqui nós vamos voltar e começar a fazer pontos baixos. Vai ser um ponto baixo pra cada correntinha, somando 21 pontos baixos, tá? Então, vamos aqui na nossa primeira correntinha voltando, um ponto baixo, ok? Um ponto baixo. E aqui vamos prosseguindo com um ponto baixo baixo pra cada correntinha, tá? Sempre pegando aqui, pessoal, essa parte aqui de trás da correntinha, puxando, tá? Lembrando que aqui no canal eu tenho uma aula de ponto baixo, tá? E você que tá chegando agora, se você é iniciante no crochê, eu tenho uma playlist aqui no canal com ponto baixo, correntinha, ponto alto, ponto baixíssimo, tá? Dá uma olhadinha lá que pode te ajudar. Então, vamos fazer aqui 21 pontos baixos, tá? Pra cada correntinha e eu volto com vocês. Finalizei aqui 21 pontos baixos, tá? Vou virar meu trabalho, vamos subir uma correntinha, tá? E aqui vamos fazer um ponto baixo, tá? A correntinha fica sendo nosso primeiro ponto baixo, tá? E aqui o segundo e nós vamos prosseguir por toda a carreira de novo, 21 pontos baixos, tá, gente? Serão três carreiras, tá? Você vai fazer essa segunda e mais outra. E eu vou fazendo aqui e volto com vocês. Olha, pessoal, aqui terminei as três carreirinhas com pontos baixos, tá? E vamos virar o nosso trabalho, tá? Essa carreira aqui já vai ser diferente. Primeiramente, nós vamos fazer dez pontos baixos, tá? Primeiro tá aqui, o segundo, três, quatro, cinco, seis, dez, sete, oito, nove, e dez. Dez pontos baixos e agora nós vamos fazer o nosso primeiro ponto pipoca, tá? Pega a laçada e entra aqui cinco vezes, como se fosse fazer o ponto alto, ó. Só que você sobe e deixa aqui, essa pontinha vai ficar pendente, tá bom? Dá a laçada, entra novamente, sobe, puxa. E segura aqui em cima, tá? Ó. Esse aqui é o terceiro, vamos mais duas vezes, tá? Pra ficar um ponto bem bonito, bem cheio. Aqui, quarto e a quinta vez, quinta e última. Senta, puxa, tá? E aqui, ó, agora a gente vai passar aqui a linha em todos, ok? Pronto. Olha aqui. E aqui você desce e vai fazer um ponto baixo. Tá? Ok? Calma, que daqui a pouco você vai ver lá como ficou bonito o ponto baixo. Vamos terminar aqui, tá, gente? Fizemos dez pontos baixos, um ponto pipoca e agora vamos terminar aqui com mais dez pontos baixos. aqui terminando a nossa carreira com... Depois do ponto pipoca com mais dez pontos baixos. Então, vamos virar. Olha aqui como tá ficando, que lindo. Essa carreira aqui, vamos fazer 21 pontos baixos agora, tá bom? Você vira o trabalho, sobe a correntinha, correntinha é o primeiro ponto baixo, aqui, segundo, tá? Vou fazer 21 pontos baixos e volto com vocês. Aqui, terminada a carreira, 21 pontos baixos, tá? Agora, vamos virar nossa carreira e vamos fazer oito pontos baixos. Sobe a correntinha, segundo ponto baixo, dois, três, quatro. Vamos fazer oito pontos baixos aqui, tá bom? Feito aqui, os oito pontos baixos, agora nós vamos fazer um ponto pipoca aqui no nono, tá? Aquele mesmo processo, sobe, tá? E deixa aqui segurando, segundo, terceiro, terceiro, Quarto E quinto Ok? Então, aqui agora puxa tudo E no próximo, pode dar uma apertada aqui, tá, gente? E no próximo aqui, ó, um ponto baixo, tá? Continua aqui, nós vamos fazer agora, depois do ponto pipoca, três pontos baixos. Um, dois, Um, dois, três, três, três pontos baixos, ok? Um, dois, três, três, três pontos baixos, ok? Fiz um ponto pipoca Um, segura, dois, segura aqui, três, opa, não passa direto, segura, três, quatro, quatro, cinco, no mesmo local. Um, dois, cinco, tá bom? E aqui, ó, puxa tudo, ok? E aqui, nós vamos finalizar com oito pontos baixos, tá? Aqui, ó, primeiro, um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Ok? No total, gente, sempre vai ter 21 pontos, nossa carreira, tá bom? Olha aqui, vamos virar e vamos fazer novamente 21 pontos baixos nessa carreira toda. Sobe a correntinha, vem aqui pro próximo, tá? Vamos fazer agora 21 pontos baixos na carreira toda e volto com vocês. Olha aqui, terminando a carreirinha, 21 pontos baixos, ok? Sempre conta 21, tá, pessoal? Pra não errar, tá? Sempre confira se a sua carreirinha tá ficando com 21 pontos baixos. Olha que gracinha tá ficando. Agora, vamos virar nosso trabalho e fazer seis pontos baixos. Sobe a correntinha, aqui, um, segundo, dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontos baixos e é agora que nós vamos fazer outro ponto pipoca. Sobe, entra aqui, puxa e segura. Puxa, entra, sobe, segura, segundo, terceiro, segura aqui. E, quinto, depois do quinto, é a hora de puxar tudo junto, ok? Puxa, puxou, dá uma apertada e vamos continuar aqui com sete pontos baixos. Vamos fazer sete pontos baixos, tá? Dá uma apertada aqui pro teu pontinho ficar bem bonito lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Sete pontos baixos e agora, nós vamos fazer outro ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, Um, dois, três, cinco, subiu e agora vem tudo junto. Dá uma apertada. E agora aqui, nós finalizamos o nosso trabalho com seis pontos baixos. Um, Um, aqui, tá? Olha, um, dois, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Olha aqui. E agora aqui, nós vamos fazer vinte e um pontos baixos na extensão de toda essa carreira, tá? Vou fazer vinte e um pontos baixos nessa carreira e volto com vocês. Então, aqui, pessoal, já fiz os vinte e um pontos baixos nessa carreira e agora eu vou virar meu trabalho, tá? E fazer quatro pontos baixos. Sobe a correntinha e aqui no segundo. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro pontos baixos e agora nós vamos fazer um ponto pipoca aqui no quinto, tá? Sobe, segura, dois, três, quatro, e agora o quinto. Ó, deixa eu desmanchar aqui que não ficou legal, gente. Do quarto pro quinto aqui, ali enrolou, tá? Três, quatro, quatro, e agora o quinto. Isso, agora veio certo, né? E aqui vai passar tudo junto, ok? Dá aquela apertada lá no teu ponto, tá bom? Ponto pipoca. E agora nós vamos continuar aqui o trabalho com onze pontos baixos, tá? Pronto. Dá aquela ajeitada lá, sempre gosto de fazer isso pra ficar bem apertadinho o ponto. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze, tá? Fizemos aqui, depois de ponto pipoca, onze pontos baixos. Agora aqui, nós vamos colocar um ponto pipoca. Um, dois, só pegando a laçada, ok? E subindo. Um, dois, três, quatro, cinco, e agora puxamos todos aqui juntos, tá? E vamos terminar aqui a carreira com quatro pontos baixos. Um, sempre apertando, arrumando, dois, três, quatro. Vamos virar pra admirar nosso trabalho, olha aqui. E aqui, vamos fazer vinte e um pontos baixos nessa carreira, tá, pessoal? Sempre essa carreira de frente vai ser vinte e um pontos baixos. Vamos lá? Vou fazer vinte e um pontos baixos e volto com vocês. Finalizei aqui mais uma carreira de vinte e um pontos baixos. Vou virar nosso trabalho, tá? Toda vez que vira, gente, é porque tem um ponto pipoca pra fazer. Depois a gente cuida aqui dessa pontinha, tá? Vamos lá, subindo a correntinha e vamos fazer dois pontos baixos, tá? Esses dois pontos baixos aqui. E agora, um ponto pipoca. Um, dois, três. Deixa eu ajeitar aqui, às vezes a agulha bate no dispositivo. Três, quatro. Cinco. Tá? Sempre eu tô repetindo esse passo a passo do ponto pipoca pra ficar bem fixado pra vocês, tá, pessoal? Agora, feito esse ponto pipoca, nós vamos seguir aqui com quinze pontos baixos. Tá? Olha lá a nossa arrumadazinha, apertando pra ficar bonito lá na frente. Um, dois. Vou fazer quinze pontos baixos e volto com vocês. Pronto. Depois do ponto pipoca aqui, fizemos quinze pontos baixos. O décimo sexto será um ponto pipoca. Um. Dois. Três. Quatro. Três. E o quinto. Sobe, tá? E agora, passa tudo junto. Pronto. E agora, nós vamos finalizar a carreira com dois pontos baixos. Aqui. Um. Aquela apertada pra arrumar nosso pontinho pipoca. E dois. Que é o último aqui da carreira. Aqui, pessoal, como já tá ficando nosso trabalho, tá? Se você tá seguindo aqui o tutorial, tá fazendo direitinho e vai dar certo. Aqui, fizemos a nossa carreira, viramos. E aqui, toda vez que a gente vira, é aquela mesma história. Serão vinte e um pontos baixos, tá? Pessoal, vamos fazer aqui vinte e um pontos baixos nessa carreira toda. E volto com vocês, tá bom? Então, vocês vão fazendo aí e eu vou fazendo aqui vinte e um pontos baixos. Ok? Feito aqui os vinte e um pontos baixos, nós vamos virar, pessoal, e repetir a carreira anterior, tá? É, aqui, dois pontos baixos e em seguida vamos fazer um ponto pipoca. Deixa eu desfazer aqui. Tá? Um ponto baixo, ok? E aqui nós vamos com um ponto pipoca no terceiro. Dois. Um, dois, três, quatro, e o quinto. Tá? Eu tô repetindo a carreira anterior. Depois desse ponto baixo, a gente vai seguir aqui com quinze pontos baixos, ok? Vou seguir aqui com quinze pontos baixos e volto com vocês. Depois de feito os quinze pontos baixos, depois do ponto pipoca, nós vamos fazer outro ponto pipoca aqui, tá? Como eu falei, a gente tá repetindo a carreira anterior. Um, dois, três, quatro, e o quinto. Ok? Vamos puxar tudo. E aqui finalizaremos com dois pontos baixos. Um. Sempre aquela arrumada, gente, que eu falo pra apertar o ponto, né? Pra ficar bem bonito. E dois. Um, dois, três, três, quatro, e o quinto. Aqui, olhando aqui de frente, olha como tá ficando nossos pontinhos. Olha lá. A gente já tem uma noção aqui do coração. E agora, vamos fazer toda essa carreira aqui, 21 pontos baixos, e volto com vocês. Prontinho aqui, 21 pontos baixos, olha que coisa linda, vamos virar aqui nosso trabalho, vamos fazer dois pontos baixos. Primeira correntinha, e aqui, segundo ponto baixo, tá? E aqui, vamos fazer um ponto alto. Aliás, gente, ponto pipoca, tá? Um, dois, três, quatro, e o quinto. Passa tudo, tá? Aperta, arruma. Ok. Depois de feito um ponto pipoca, nós vamos seguir aqui com sete pontos baixos. Ok? Vamos arrumando. Vamos fazer sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos baixos. E agora, nós vamos fazer outro ponto pipoca. Aqui no meio. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E puxa tudo junto. Tá? Feito esse ponto pipoca, agora nós vamos prosseguir com mais sete pontos baixos. Aqui o primeiro, pra gente arrumar. E aqui faremos sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 E agora, faremos um ponto pipoca aqui em cima. Um. Dois. 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 E agora puxa. Ok? Aqui feito esse ponto pipoca, tá? Vamos finalizar aqui a carreira com dois pontos baixos. Um, apertei, arrumei, um e dois. Vamos virar nosso trabalho. Olha, que lindo! E vamos fazer 21 pontos altos nessa carreira toda e volto com vocês. Aqui fizemos os 21 pontos baixos, vamos virar, tá? Estamos praticamente na penúltima carreira já do nosso square coração. Vamos virar, subir, aqui é nosso primeiro ponto alto, vamos fazer mais dois. Mais dois pontos baixos, gente. Se eu errar o nome dos pontos, vocês me corrigem, tá? Dois, três. Três pontos baixos, tá? Às vezes, de tanto a gente fazer, acaba trocando o nome, né? Vocês me corrigem. Três pontos baixos e agora um ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, oops, cinco. Cinco e puxa tudo aqui junto, ok? E aqui, depois de ponto pipoca, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Esse primeiro ponto é aquela arrumada que eu vou repetir até o fim, tá, gente? Até o fim do trabalho eu vou repetir pra vocês arrumarem. Um, dois, três, quatro, ok? Quatro pontos baixos, agora outro ponto pipoca. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, quinto. Pronto. Arruma tudo aqui. Depois desse ponto pipoca, faremos três pontos baixos. Um, pra dar aquela arrumada no ponto. Aperta, empurra, um, dois, três. Três pontos baixos. Depois dos três pontos baixos, vamos fazer outro ponto pipoca. Feito esse ponto baixo, aqui nós vamos seguir por quatro pontos baixos, tá? Arrumando ponto, um, dois, três, quatro, ok? Feito aqui, quatro pontos baixos, mais um ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, e aqui passa tudo junto. E aqui a gente vai finalizar com três pontos baixos essa carreira, tá? Vamos arrumar aqui o ponto. Um, dois, três. Aqui virei o trabalho, olha, quase pronto o nosso coração. E aqui essa carreira eu vou fazer 21 pontos baixos e volto com vocês. Pronto, aqui fiz 21 pontos baixos, vamos virar nosso trabalho e fazer a nossa última carreira que vai envolver o ponto pipoca, tá? Uma correntinha, já é o nosso primeiro ponto alto, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, pontos baixos. E agora no quinto vamos fazer um ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, quatro, e quinto. Pronto. Agora puxa tudo, ok? E agora faremos um ponto baixo apenas. Um ponto baixo, tá? Um ponto baixo, organiza aqui, prende. Depois desse ponto baixo, iremos fazer outro ponto pipoca. Um, dois, três, dois, três, dois, quatro, e quinto. Feito aqui o ponto pipoca, nós vamos fazer agora em seguida, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e quinto. E agora teremos outro ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, e quinto. 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 Um, dois, três, quinto. Um, dois, três, quinto. Um, dois, três, quinto. Um, dois, 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 quinto. Obrigado.